e let's go depois você vê se ficou ruim agora você troca aperta aí e coloca esse aqui ó esse aí já peguei já pegou já está rápido mesmo eu tô rápida né vamos lá pega o cavalo não tem maconha aqui graças a Deus eu não vou tentar quase puxei inventar daqui a pouco desmontar tá juntando e ver que que eu posso não tá mas depois você não gostar você volta do outro tá hum tá o outro mas já era acostumado é mas aí eu vou diferenciar é de creches tem que pegar alguma coisa não tem que ver vem cá aqui ó da planta aqui mas vem cá primeiro até a missão aqui para pegar vai ouvir a planta mesmo na árvore vem cá pegar peguei eu peguei aperta F5 vai ter caça alto as marcas e o que você deu para mim não eu vou ter que caçar aqui ó o e é G e adeus vai ter F5 vai lá a missão eu tô só para de andar cara Ah tá, pra fazer a missão Tá, vou lá no 3 3, né, né Completou isso? Completei Bora Vai dar, né Ah, sem graça Eu sou ele, né Tá muito forte Tá, então 10 10, ele é muito top Você pode levar o alto aí? Aham Alguma coisa, viu Passou direto a missão, só pra te falar Eu voltei, você viu Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Você conseguiu olhar alguma coisa no jogo? Conseguiu? Já deu Eu vou fazer lá Aqui, ó Agora tem mais Então é essa aqui que eu não consegui Não ganhei corações Aqui, ó Peguei essas plantas Pegando aqui Já deu no meu Vou levar lá Já também Ai, gole Por pé da mãe Nossa, Deus Bichão Pedrona Também Pô Não deu não Você matou até o gole Numa dessas Nossa, você viu Tem que pegar Tem que matar Tem que matar Tem que pegar Isso aqui Ah Matou Matou Mata ele, amor Ai Ah, você viu Que louco Tem que pegar também Pra mim não deu Achei Vou pegar Enquanto isso Não peguei nenhum Ah, não tem como pegar Não tem que matar Primeiro Pegar um Mata mais Aí, ó Mata aí Essas plantas É ruim Não aceito Eu tô fraco Esses bichos Demoram morrer Não Eles demoram morrer Ah, eles demoram morrer Eles demoram O meu tá Já deu Ah, tenta Isso demora Ai, amor A gente tá no seu mapa Também E no meu mapa O Peste No meu mapa Nada Isso aí de bichinho O Voltero tá aqui Porque esse mapa não tem Matou Que eu ia falar Que o mapa que tá Não tem Matou Não É toda graças a Deus Que não tem Senão você tá Cozinha doido Também Procurando É que as missão Tudo que não dá E volta Vai fazendo Até conseguir Ah Tá capaz Rapaz Memo Acabou Para tentar Errado Peraí Que eu tô indo Aí Cadê o cavalo Agora que nós temos Todos os ingredientes Nós podemos fazer o juízo Peraí A gente tá Caralho É o máximo Tamo, né? Nossa Nossa Cadê o bicho Vai, pega logo Missão 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 E aqui, hein? E aqui, hein? Vou trocar um ponto aqui De habilidade Meu rapidão Esperar você Pode ir Tá, então Vou indo É o W É O que tem que fazer Tem que matar Esses bichos Deve Não, não Ah, não Tem que Pegar aqui Abriu o portal, amor? Passou o portal já, né? Ainda não Ai, não deu Ainda que ele tirou o portal Oh Lo, lo, lo Vamos lá. 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 É os dois 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 três três dois 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 três 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 quatro três trêsinas uma dois três de ae��ã uma quantidade decomb. conversador Poxa vocês gostam de conversar olha a bota a bota eu vou tirar aí viu viu e aí você vê como é que a minha sombra direitinho das plantas certinho detalhezinho a nossa já a gente já tá junto já tamo tamo junto bebê a missão lá em cima vou teleportar o barilho focou o village eu não tô nada ficou só 10 segundos e tinha que lutar lutar junto mas aí deve que vai fazer só eu cortei we're growing flowers called chai nada mesmo eu vou cortar também e vai digitar o que é se o positivo meu e e e e eu tô errado mas é que tá é sim e e o s e e e e e e o comando errado para sentir daí se para sentir que é isso mano Qual que é o negócio de apertar para ver as letras se fala o que é o botão de andar automático a ele anda o tênis automático e aí tem assento não olha lá e tem parece deixa eu tentar com acento e cadê o chat e o chat sumiu pode deixar que eu já arrumei é o Y que mostra aperta Y sim aí pera aí digitar se apagou aí vai dar agora deu assento velho assento é brincadeira lá fora lá fora Perdão. o cara tocou a guitarra ele é a guitarra para viajar ele é massa né vou embora oh my god eu venho mesmo você descendo aí direto não sei onde é que vai ficar porque você já tá lá no portal não mas eu sempre volto quando eu faço errado eu fiz errado de novo é aqui como que eu só pegar ah não esse jogo tá de zoos que a minha cara gente mas ele pediu deixar de eu pegar o trem é de novo de volta brincadeira tem mais gente fazendo nosso mesmo coisa agora vai dar me gusta começar com esse tantão de pessoas so ó eu desabrochou meu filho o amor de missão aqui para pegar essa joça esse tapete cavalo não dá não dá chegar o cavaleinho o personagem quer que ela ali vamos lá deixa eu ver ele para fica quieto o ativo o portal viu o 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 apertei F5 aí deu pousar e agora não dá pra usar o tem um e três primeiro o tem que usar o F5 lá é um e três eu vou usar o F5 e nunca me diga a linha a galinha normal né que tá pro seu tamanho o 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 eis a questão e agora agora e usar o 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 é pequeno é ruim não bate não anda de cavalo não tem missão de matar bicho você só tem que ficar pegando plantas eu sou formiga formiga e mensageiro nossa que tem um filme que é desse jeito sabia chama mini mini mornis mini mornis eles se transformam em bicho assim ai eu sou uma joaninha ai que bonitinho o eu sou uma joaninha que gracinha tem que pegar aqui no grupo olha ela é gordinha o que eu faço eu já fiz ai calma joanas tem que dar amor pra elas e carinho e agora o o o o o o o devagar minha filha putz grila tu é bonitinho hein irmão o 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 ativado 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 pico pico vamos escolher a cor da joaninha que pode pegar ah que legal posso escolher a cor da joaninha não eu quero a minha vermelha mesmo agora agora é a hora de virar acho que a gente pode montar nela montar nela é que tudo tem que ver onde é que é o inventório aqui de alt e alt v alt p aperta alt v alt v e eu acho que é só acabar uai a o o o escolher a cor escolhi eu pus vermelho mesmo eu gostei do vermelho eu vou no oito aí se você apertar o o o o o o o o o vermelho escolhi a azul agora escolhi vermelhos que ai amorei é pula não é tá lonjão um pô não sei não é essa não já tá bom onde é o 8 né o a ponta não não ah ela anda rápida eu tô muito rápido Eu vou esperar para você em frente da caixa. a glória e tá amor e eu tá ele só o cara ali eu vou chamar ele para parte tá fraco viu estamos até o bicho lá e ele tá batendo normal igualzinho eu bati antes que isso cara você tá fazendo o que eu tenho um problema respondeu não bora o otário vai morrer só para agradecer o otário eu peguei um item mais forte eu vou completar uma quest ali peguei um miel mel por equipar o item eu peguei mel ó e pode usar pode ficar negociado para deixar já usei o chururu chuchu 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 a entrega a quest ali ó completou aqui ó o escrito um completo lá o encursou de todo tamanho brilhando essa cara é verdade é bem agora era montaria vai te bater não vai deixar o meu Deus Deus deixou cagada amor e ela voa de velocidade aperta espaço com essa bicha abelha a abelha chegou aí ó só porque você gosta de mel aí abelha tá batendo em você agora vai daqui e bora o que você tá achando dessa build aí do ar e nós por enquanto estamos reliques selects que não tem muita tipo assim as missões é mais de uma boa mas tranquilo é mas eu gostei de umas coisas aqui então eu vou e eu também gostei e gostei a joaninha foi top e eu vou fazer um trem aqui vou mudar uma skill aqui que é o eita merda o chefão aqui eu não tô vendo e aí o que eu estou ouvindo tentar não não tinha visto é isso o nosso Deus é muito bicho mano eu queria ter que matar ela tem ela queria um monte E ela tá rindo igual uma bruxa Matei ela Pronto, morreu Eu matei Consegui matando esse bicho Tá bom História Uau, eu nunca estive tão profundo em esse lugar antes Então, isso é a fruta de ouro Quero a minha joaninha Ainda que não pode com a joaninha, amor Missão F5 F5 Agora ela vai ter que ir lá na 2 Pra poder apertar o F5 de novo Eu não tô achando meu Q ali, pô Não é o W, pô Ah, nem nada que eu achei Olha o cara aí, ó O que não respondeu, o miserável Vamos dar oi de novo Oi Oi, inferno Me responda Até porque não sabe responder Ou ele é tímido Tímido Vai, caça Vai, conversa Aqui pode joaninha Ai, pode Joaninha, muito boooooooool E ela corre Opa Tem um trem que me matar Esses bichos Me ajude, amor Matá-los Matá-los Tô tremendo, tadinha Ela tá com medo Apareceu Apareceu pra mim Isso aí Apareceu Quem fez nada Oi Peraí, amor Tem que escrever alguma coisa aqui, ó Tem que escrever alguma coisa aqui, ó Tem que ser da montaria, tá? Ah, é verdade, bem Eu, ixi Fuguei a cabeça Não tem que ver nada, não O que que é pra fazer aqui? Deve ter que pegar Aqui, ó Pegar isso aqui E pular Ah, eu tava tentando entender O que que é O que? Ele não deu O seu não deu? Que isso, meu irmão Não vai matar esse bicho aqui? Já matei Já matei Depois tem que ter caçado Ah, dois, sei lá Tem que pegar mais coisa Vamos voltar Não, já deu Você fez Não, já fiz Você fez, não sei O que que você fez? O que? O que você fez pra entrar ali? Nós achamos um livrinho, velho Da hora Nós subimos na bota Mas é pequenininho Sobe você na bota Sobe em tudo E agora É a hora Tem um portal aí Vem, Gabriel É Ei, baby Baby, 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 baby Baby, baby Vai, isso foi muito desesperado Foi o que? Inesperado Você deu nada Ai, ai Eu me trava A gente tá acabando esse mapa lá Ih, tem que matar esse bichão, hein Matou Vem cá Os itens mesmo Tinha pegado item antes Item agora Pegou? Pegado esse aqui O que que é isso aqui? Deixa eu... Ah, eu peguei Esse é os 10 de 10 É espada Vai mudar, viu? Desenho Nossa Você chega perto Olha lá Não tá vendo não Ah, não Tá que tá Viu? Mudou Aí você fica de costa pra ver lá, viu? Que é vermelho agora Olha o meu Olha o meu Olha o meu Cabelo Nuh, que massa Ficou bem mais legal Fazer esse aqui Inclusive A torta tá cheia Bem mais legal Não, massa Ai, o passarinho que você matou num hit gigante nasceu de novo Ah, não Matar ele de soco Apesar que foi fácil Opa Foi fácil matar ele É do um, John Lana, aí, ó, menina Vamos chamar ela pra fazer com nós Vamos, chama aí Tá fecar Tá parado? Olá Ai, tá Não cabe Ih, Lana Que ela chama Ela não vai responder Ela tá parada Parece que tá Tá mexeu agora Olha lá, respondeu Mas também, né Se a gente tivesse me respondido Eu poderia ser olá, filha Vocês iam ver Você iam ver Ilana Vai fazer com a parada aí Pega aí Tão no Discord Opa Meu Deus Foi ela, falou bora Tão no Discord Não sei escrever Discord Vai assim mesmo Assim mesmo Ó, tem negócio de mapa aqui, ó Tem mesmo Ai, que ódio Adoro Eu aperto o F Ignora Falou nada Ih, ela é tímida Ela é tímida Ela entrou na parte Isso Pode ser Mandar, meu amigo Peraí Pode ser Como é que é o meu? Copiar Te mandar Ai Te mandar Ai, você já mandou Nossa Deus Quando eu tô falando Você já tá mandando O seu Põe que não tem como é copiar aqui Não, tem que ler Tem que, sei lá Decorar Não, pera Buguei Cache 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 YouTube É YouTube Pô Ai, que dor Nas pernas Você vai escrever Oi, YouTube Bruno Qual que é a dificuldade Pra você entender isso Meu Senhor Aí você aperta aí Aqui, ó, tá vendo? Contro Segura o contro Aí clica o botão de segura o contro E aperta aqui Perfil do personagem Eu vou ver o level Eleveu 40 191 Tá igual nós Não, acho que nós tá Preleza Aqui não tem muito bom Só aqui também E oito aqui Deixa eu ver o meu Tem que 191 Que é, tá? Nós tá igual Posso ter XP O dela Tá 15 O dela tá 15 O dela tá 8 O dela tá 8 O nosso tá 15 O dela tá nível 40 Nós 43 Oh my God Nossa, ela é muito alerta Meu Deus Deve que é uma coisa Com uma letra Errada Tipo minúsculo Maiúsculo Convidar pessoas Tinha como Fazer um link Aqui Vamos, Iliana Ó, chegou mais um O Jade Cristal Chama ele, vai lá E aí Ah, tá E lá Oi Tá mais um Bora Bora Fazer Fazer Ih, ele vazou já Ele vazou Ele vazou Ah, o dela E mandou Ela mandou? Então espera lá Vou copiar Deixa eu ir no seu Ilana Ilana Que ela chama mesmo? Meu Deus Eu vou errar o nome dela Onde que adiciona? Ela é Guerreira de arma Guerreira de arma De onde? Pera aí Eu tô perdido Adicionar Ilana 2N Arroba 82 82, 45 45 Isso Baby Baby Adicionar Amigo O que? Pô, não deu não? Não Pera aí Ah, o Walter Respondeu Respondeu Que hora? 6 e 19 Já é 7 e 25 Como é que eu adiciono Gente aqui Amigos Ali não Meu Deus Tô perdido Era o que? Em Deus Deixa eu ver se eu dou conto Imagina É que eu achei Vai, fala Ilana Arroba 82, 45 Isso Travou, meu Ilana 82, 45 É Escrevi certo, né? Escrevi eu, pô Não tem assento Nem nada Tem espaço Tem espaço Ela põe um espaço aqui Ela põe um espaço aqui Depois de o Ilana Ela põe um espaço aqui Tá certo Ilana 82, 45 Tem letra Mais Ilana Aí parece que tem um espaço aqui Mas deve ser Também Um pouco Com o Ilan Mais O É que eu vou lá Pra você ver Deu não, né? Olha lá Ilana Aí Tenta agora Deu 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 Tem medo O Nick Deu Valtera Valtera Ah Manda mensagem Pra Valtera Vai, 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 vai Mandar mensagem aqui Deu Deu Negócio Deu 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 Ai Deu Para ter que vir aqui Ilana Convidar pessoas Cadê Ilana Não tem Peraí Poxa Ela aceitou O que ela falou Não apareceu aqui Ah Meu Deus Amar Ok Aqui Agora apareceu Mandei Mandei Será que é mulher Espera Ela Mandei Lá Viu Eu tenho Que aceitar Da Mia Fila Aceita Aceita Eu vou te bater Eu vou te bater Delícia Que demora Já entra um minutinho Puta merda É Tá com eu Você é parceira É nóis Gostei de você já Vamos fazer Nos negócios Tem que fazer Tá bom É Febrar os itens Desmontar Né Desmontar Confirmar Arrumar Tchururu Tchururá Você falou que é um pouco Entra Não sei se vai entrar Agora Minha filha Montou tá sendo normal difícil agora foi difícil porque vai ajudar nós não vai é nós três né então agora dá para fazer difícil mas você que sabe se você quiser por um fácil mesmo no normal vai lá para aumentar a voz dela aí você clica com o botão direito no nome dela e aqui né o volume você já fez essa missão aí não ah não então você quer fazer no hard no normal ai ai daria boa hein ele é bom o valterra ele mandou mensagem oi acabei com ele no pvp pior que você acabou mesmo eu quase matei ele também eu só não matei porque eu fiquei parada aquelas horas lá mas ele falou que entrar era seis e pouquinho já é quase oito horas ele falou que quarenta eu já terminei não tem entrada meu Deus tem um rolado mas minha vida tá boa tem que olhar da água tem minha vida esse negócio sem cor né tá carinho olha o celular no mapa vai lá na alohana alohana é desse tamanho é você chato ai 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 tá me saindo o tempo todo agora o que foi de altura 1053 eu acho que é o tamanho que você é sério tem um mapa das duas então aí uma coisa baixinha o baixinho é melhor o Bruno é gigante normal ai vai começar Jesus Cristo mas tá preso mata ai meu deus tem que matar esse bicho ó matei já só qualquer poder ele é muito bom livrinho lá em cima tem que ir lá não né não tem tem que subir aqui você já é a primeira vez ou ilana nessa aqui não você joga eu vou achar de ontem então você tá igual a nós no ano de ontem a gente já tá aqui e jesus você tá viciada também né joga o dia inteiro eu vou alterar no tá doido onde ontem tá nosso nível praticamente eu peguei lá não tô dando não quer ser doido aqui tá estranho eu vou te matei isso é muito bom ai 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 me pegou sai eu vou mudar meu W aqui de novo tá pra cá o que tá cheio de aves o 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 tô o o o uma brincadeira é a fila consegui sair o meu choque dava um milhão de dano agora não tá da manhã depois que eu mudei essa build o tamanho sai daqui né E aí o sapo eu vou botar esse bicho é isso eu viajei viajei muito agora foi pouco não tá aí o bicho morre não eu vou usar meu meu final de mata aí tá morrendo aí ó ganhei um trem bom o oi 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 ué é deixar onde já essa aqui eu peguei esse aqui ó eu anei nada deu já eu ó o Valtera ae Valtera oi Valtera quanto tempo e aí quanto tempo algumas horas Oi algumas horas algumas horas algumas horas eu posso dormir lá o dia inteiro que é isso aí mas você é viciado né joga o dia inteiro aí hoje não jogou tá chegando nós chegou seu nível 43 né chegou no nível já tá fazendo a dojo aqui vocês estão na cidade dos macopos já tá fazendo a dojão dela já me passaram então ó que isso aí é jogou ontem duas horas e hoje duas horas agora é que vai tá rápido é como é que tá aí o vídeo de vocês não pegamos até nós tá nós abriu quei mapa lá que você mandou para o duro mas tá olhando por lá é mais fácil da para seguir aí dá para você eu acho que nem tem uma coco é mais fácil e também pegue a missão né que foi lá não é só tirando a coisa do inventário tá tá quebra só um trabalho cadê o esses que eu acho que eu tinha no outro para aí rapidão pode ver se eu não é só ir não tinha não olha para você ver cara eu tenho que adicionar você de volta né porque é um jogo é maldito e que o jogo bem que dele é todos todos os meus amigos tinha que adicionar fatores de novo a gente tem que adicionar a gente tem que adicionar o outro e aí eu pego é tudo ó vem 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 nossa que isso eu explotei isso é massa junta eles nossa usei errado eu tenho que adicionar como que era o nome que eu consegui errar um nome mais difícil não foi para o dia o nome já é difícil aí sei sei lá e aí lá não começou também repente comecei eu já falei que era uma pouco não pelo amor de Deus eu tô graças a Deus que não tem uma qualquer espaço aqui que tem mas são os cidadãos né não tem como pegar isso porque se tivesse meu Deus tem mais ninguém na cidade de ver se eu ia pegar todo mundo ela pegou todos não espera aí tem que fazer um item que tem aqui no meu dá um ainda olha essa árvore aqui ó vem cá vai ver gente o seu tá um também adeus quebrei e aí e aí eu não vai passar na árvore e eu vou voltar minha outra build eu acho a outra né ah mas eu sei também ficou massa se poder buracão 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 não não é muito massa ó aí você usa ele usa esse aqui pronto tá bom não vai né è nada hoje o louco e o eu posso derrubar a nave a perda e muda também nossa você é uma errada estranha que raiva nas a árvore caiu em cima de mim eu não entendi porque eu não consegui ouvir tenta vocês me adicionarem porque o meu link é mais simples é só valter a br tá pode ser tenta adicionar aí amor eu te adicionei de novo não 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 chegou nada é valter a br e mandei eu tô guardando aqui do lado do lugar eu tô guardando deu certo vou dar uma olhada aqui o inventário tem que organizar essa bodega chove aqui o request o ok onde é vidinha e aí e pegar isso me fala Boa O nick da Ilana é Ilana mesmo? Ih, mano Vai voltar no Discord ou é diferente? É isso aí Pode ser a fort demais E tu foi aí, só apertar U e em request Vou te invitar aqui Ah, tu tá em PC, né Tá aí Tá dando pra adicionar, ó a gente vai fazer isso eu vou ver eu vou ver eu vou ver tem que terminar aqui ah eu vou terminar eu vou terminar primeiro ah tem que ter que terminar tem que ter que terminar Eu quero a última, eu quero até menininha, velho, que é o mesmo dos anos que tá corretido pra... Eu quero até aqui, eu quero só matar. Eu ainda estou fazendo o trabalho. Agora eu vou te mostrá-lo. Ah, vocês já ativaram a joaninha, já? Só minha? Ah, já! Mas, mas pegou a joaninha. Vamos lá, corre até. Ativar a joaninha aqui, eu não vou parar não. A joaninha vai ser juízo. Só a joaninha? Você pegou já? Peguei, eu peguei uma agulhinha. Ah, eu peguei vermelho mesmo. Não morreu não, safado. O nome da minha joaninha vai ser Juju. Juju? Juju. Ai, fiz errado, não acredito, velho. Sai, sai, sai. Vai pegar a área toda. Ah, não deu não. É, ué, você tá doido. É, ué. É, ué. É, ué. É, ué. É, ué. Matamos. Um trofanei lá, ó. Deu uma armada. Viu com aquela... Você bate assim com a arma, como é que chama? Coronhada. É, só coronhada. Bom, enfim. Bom, enfim. Nós já encontramos todos os glyphs sobre a arma. Hum, eu me pergunto onde a terceira parte poderia ser. Você sabe. Talvez o Chief possa ajudar. Volte para a cidade. Tente de praia. Viu com o que? É... Tente de praia. Claro que eu vou e... Tente de praia. Que que tiver azul é melhor, tem chance de ser melhor não. É... Tirei aqui o capacete meu... Nossa calça é muito melhor. Eu peguei muita coisa O inventário quase cheio também Tá, agora mudou a cor aqui, ó Antes tava roxo, né? Agora já tá outra cor Vou ter que quebrar algumas coisas aqui Essa, essa, essa Ai, agora nem te pergunto mais Serem Tamo preso Ai, bem Era só ir até ali, né? Mas não vai ser Vai ter que usar o canção lá da escape Tamo saindo Sete, né? Em casa aqui Não, não sei se é o set não A do céu, a do céu do escape Deixa, vai, você deixa lá pro mouse aí É um 6 6, tá aí, olha É bem que isso Mandar, Valtero Gente, eu vou ter que dar uma saída agora Mas eu volto depois Não sei se vocês vão tá aí, mas É porque a gente vai tá assim É A gente tá aí, vão tá Vão tá aí até amanhã Meu Deus Tchau 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 Mandei Valterra Amor, vou fazer a build até o Valterra vir Ai, que legal Como que eu desço Como que eu desço Meu Deus do céu Amor Tchau 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 Pera aí Eu acho que eu vou mudar minha build Vou ficar com aquela Só que mudar com algumas skills Esse Q aqui eu vou ficar E eu acho que esse S Deixa eu ver a outra Cadê É o K, né Então Difícil tirar alguma daqui Vai se eu tirar o ar Eu queria pôr esse aqui, ó Ah, tô ligado Qual foi a donde vocês fizeram Já fiz ela já Já fiz, né Vai pra você ver Eu não sei qual que eu tiro agora aqui, viu É um PVP, amor Bora Olha, tão viciado em PVP Mas é viciado Nossa Calma, novinho Eu quero um lado de estar certo Ô, Valtteri Fala isso não Nossa, vixão com vontade Pô, então eu não vou nem falar da torta alemã que eu fiz ontem de noite Do quê? Da torta alemã que eu fiz ontem de noite Doce Que delícia, mano Ai, amor Você tá correndo, miséria? Você tá correndo? Esperando o cooldown do skill Ah, não Ah, vai tomar Olha Olha Ah, tem cooldown Eu tô tentando ver Poxa Não, 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 não Ai, poxa Vou morrer Vou morrer Vou poder nem usar meu, 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 Z Saco Eu tenho que tirar o skill aqui Mas não tem skill pra tirar, velho Que triste Por quê? Não tem skill pra tirar aqui Todas são boas Vou poder levantar Eu só Valterra Você fez torta alemã, Valterra? Voltei Você fez torta alemã? Torta alemã Como que é isso, meu Deus? Nunca nem ouvi É muito bom Nossa, qualquer torta é bom Pô, não conhece não a torta alemã? Não Pô, é mó boa Depois dá uma pesquisada só Pô, eu vou pesquisar depois Essa aqui é de PVP Eu tô fazendo um Ah, amor Não sei o que eu faço Gosto de doce Eu tô fazendo uns doces pra vender Aí eu tô testando algumas receitas Aí ontem eu fiz torta alemã Peraí Vamos matar esse bicho aqui Na semana agora Eu vou fazer um bolo Opa, vê Ah, aquilo lá é bom, viu? Fazer bolo, fazer fazia O que tem que fazer depois Do, do, do Go to Makoko Village Tem que vir lá Teleporta lá Isso Fala pro Makoko Village Aperta o F5 Pra usar o mapinha E aí, vocês? Não, lá Aperta M Pra cá? É Já foi Makoko Farm Porra Peraí que não Dava tempo Makoko Village Ah não, espera Aqui, ó Você foi Você foi Certo Ui Você foi Certo Foi Eu fui Errado Olha lá Aperta F5 Tá Sai daqui Aperta F5 É que lá na frente, não? Não sei Dá pra pegar Dá pra pegar a Joaninha Calma, filha Eu? Miserável Me passou até na frente Como que você faz isso comigo, hein? Eu jurava que ia ser homem Era a menina que entrou aqui Sério? Lana? I'm glad the Kokomoas didn't get them Pelo nome de Tavão Vocês conheceram ela ontem no jogo, é? Agora Agora Agora? É Ela entrou, aí Passou um tiquinho, cê entrou E ela julgou É, começou ontem Já tá junto com a gente Só nessa menina Não ficou o dia inteiro Caralho Pode ser que ela não tenha fichas amarelas também Dependendo Se ela fizer amarela Se ela fizer amarela Eu não sei onde ela está Mas Você veio para a direita do Koko Ele acha que ela tem mais manha, tá ligado? É, pode ser, né? Por exemplo, o Bruno, ele tá te acompanhando Ele tem manha, mas ele tá te acompanhando, entendeu? É, é verdade Talvez ela já jogou outros antes, né? É, às vezes já costumou jogar Vamos lá pra cá A gente fez uma build 2, ó, Valterra Com as skills que a gente não tinha Com nenhuma skill igual Só uma, aliás, né? A mais forte igual Ah, sim Esse pode trocar Eu já tô lá nosso mapa, amor Ai, credo, amor Isso é muito rápido Dá pra teleportar, precisa de vim cá não Teleporta, melhor É, pra onde? Clica Aperta o mapa, aí, M M Aí, clica aí Aí, ó, clica lá agora Aqui, né? É, não é rápido Ah, bem mais rápido Tá doido Mas tem que mexer nos negócios de personagem Ou, né? Foi no PVP ontem, né? Tomou uma surra Ah, foi no PVP ontem, né? Foi no PVP ontem, né? Tem que acostumarem direitinho, velho Ah, não, tem que montar aqui as pedras lá, velho Uma surra Hmm, talvez você possa encontrar mais na Skyreach Step Tem que fazer aqui agora Aí, ó Nossa, não tem mapa novo agora pra ir Pega a Joaninha, minha filha Joaninha Vai, minha filha, corre Passei no livro A ponte é o livro Mas da hora A ponte é o livro Se você olhar o cooldown lá Aperta o espaço pra você ver Onde estão os piratas, você perguntou? É porque tipo, a Joaninha só dá pra usar na Vila dos Macorcas Eu ouvi sobre você, é bom te conhecer O cavalo é fora Quá? 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 Você ouve? Eu estou aqui Hmm Oh, ó Vê a coisa como vinha perto de você? Clim, isso é o dedo Tem um que é realmente uma missão, que é o Lobo Branco, mas as outras, basicamente, se você apertar N, você vai ver que tem o mapa e a porcentagem do mapa. Aquilo dali te dá prêmios. Aí alguns prêmios são montarias. Tem uma aqui que ó, vou pegar item, deixa ver que tem montaria. Ah, vou pegar um cavalo. Claro. Agora. Aqui ó. Ai? Acabei de pegar. O cavalo. Onde você pegou? Se vocês ficaram fazendo os bagulhinhos, vocês devem ter aí um cavalo extra. É, peguei um cavalo. N. N? N. Aí tem os mapas aqui, os continentes, que você pode pegar isso aí. Posso pegar aqui? É, mas vem cá pra você ver. Acho que foi isso. Meu Deus, tá 56, não tava isso não. Ah, deu isso aqui. Aí ó. Tem que pegar tudo aqui de uma vez, não? Tá, então cancelar, recuperar, né? Recompensa. Acho que dá pra pegar um por um também. Tem que pegar tudo. Ah, então eu posso fazer isso com esse e com os outros também. É, mas eu preciso fazer agora não, depois faz. Tá, então depois faz. Olha, a gente pegou dois level de trem, depois você pode apertar O e o PA aí também. Ah, é mesmo. Já apertei, já fiz. Eu vou lembrar um negócio de cavalo aqui. Qual que é? Pets é Alt V. Deixa eu ver. Vou pôr ela aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ah, entendi. Ah, entendi. Isso. Isso. Pronto. Agora deu. Ó. Nossa, ele é uma massa. Ele tem uns negócios de mostraria de ferro. Ó. A missão é aqui, ó. Pegar esse trem. A gente tá pegando, né? Porque não tá dando. Ah, tá. Porque tem que sair. Tem que bater. o que? A gente tá pegando. Que DP. Nossa. Usei sem querer. Ah, esse aqui também. Ah, não. Não precisa não. Já acabou. Miserável. Miserável é um gênio. você conhece todos os memes boca a boca só alguns aqui embaixo também para pegar para pular aqui oh my god onde você está ela é muito cega ela foi lá para o quinto do inferno ela é muito cega como que eu vou para aí amor vai ter que dar a volta no mapa todo de novo ah não, brincadeira meu irmão vai ter que arranjar um guia para ela daqui a pouco é tipo isso, olha lá não deixa nem pegar cavalo, não quero mais cavalo também não nossa, vou ter que fazer tudo de novo ela está vendo que ela está no mapa ali foi naquelas tirolesas, meu filho, parou lá embaixo vai ter que voltar tudo de novo que ódio, estou no ódio vai arrumando aí ô Valteras, tem que ajudar nós a fazer o negócio lá do farm qual farm que é isso? esses mapas aqui, essas missão loaning baits, loaning material demônio cave loaning demônio 180 itens, 140, não vai dar diferença e essas pedras aqui ó stone of endurance o que eu faço com essas pedras? calma aí calma aí, stone of endurance olha ah, isso daí lembra daquela pedrinha que você usou para liberar o engraving? tem que matar os piratas ah se você teve que ficar usando um martelinho para tentar desbloquear tem a chance de falhar e conseguir dar certo ah é a mesma coisa, só que só daí se eu não me engano ele é roxa e ele é mais forte, entendeu? não, essa aqui faz que eu tenho aqui ó quantos inventários, deixa eu ver tem uma não, que desculpe a isa russa pode destruir tudo ah a isa russa pode destruir tudo por quê? porque elas são inúteis, você vai ganhar mais roxa entendeu? vocês vão ganhar melhor, essas daí são basicamente inúteis então só olha olha onde você está indo, olha lá no mapa nem tem caminho, tem aí eu tenho que fazer o quê aqui? olha lá, o que você está fazendo eu tenho que fazer o... eu não fiz a coisa, matou os piratas lá, tem que ler ó ainda isso porque está em espanhol é preguiça de ler parado, parado parado, parado tem que arrumar lá, amor é que estava, estava sem quantos minutos você demorou para perceber? é porque eu não vi isso ai já deu, deu amém bora tem que esperar você que era eu cachorro eu estou chegando então enxerga precisando de um óculos precisando de um óculos chegando tem quanta mil de droga tem quanta mil de droga no momento quinta mil e despertando irados soldados que passavam de remeados a tantos idades eu tenho 50 mil aonde eu tenho 50 mil de danos ah que susto esse cara é 50 mil amigo pronto bora e a cor ainda mais do que o trabalho e somewhere ir e aí eu vou aí o que eu vou e oi 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 a missão tem tempos vermelho não vai chegar não agora o linho de passarinho é esse aqui que massa deu para pegar não bicho bateu já peguei a outra ali para você a empresa aqui ó e salvar os macos sei lá teve de outra uma copa aqui ó tá por aqui e o choque não tá dando dando nossa bosta e tem mais aqui e passando aí e aí completou só clicar aí tem que colocar completo e olha o Valter era lá no mapa a mãe Gal até mesmo e aí 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 a gente tem que perder em grave e gema Continua a procurar! Tem que ter algo aqui! Veja isso! Eu não vou conseguir mais! Olhe! Essas são as armas que a gente tem. Vamos destruí-las antes de que eles possam usar contra nós! Ai! Eu tô caçando, mas tá difícil o que eu achei! Não tem nem caçar, né? O negócio tá no mapa! Nossa! O que é isso? O que é isso? Você acha que você pode fugir de mim? Se você quiser sair de mim? Ahahahé! Ah, você quer entrar na DG, eu tenho que sair do grupo aqui pra entrar na DG. Eu achei que você parecia familiar. É aquele pequeno espalho, aquele que eu coloquei no canto. Então, você está na nossa frente. Não, é porque eu vim pra pegar um item aqui dentro. De conquista. Ah, fala rapidão que daí deu pra fazer junto o resto. Oi! Eu não sei. Ah, morre de escravo. Oi? O que que eu sou? Muito boa daí. A terceira parte estava no Skyrim. E aí, Luvinha? Vai dizer, não. Ah, vai ser. Não completou. Então, fui ver aqui que eu... Por que que eu não tinha ganhado? Agora eu vou cobrar. Agora deu bem. Para o furacão. Lugair do furacão. Lugar do furacão. O que é isso? 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 Eu coloquei todas as peças perdidas do coração do Tortwick. Uau! Você é tão forte! Você deixou o furacão. Você põe o furacão e ele. Não, eu tirei. Tinha dois. É porque eu gasto uns três. O Zezer não isou, hein? Se tivesse usado. Ah, é verdade. Deixa eu equipar aqui. Tirar esse. Todos os dez aqui. Pô, dez no furacão. Vê se é melhor. Dez no furacão. Dez no furacão. Eu vou tentar esse aqui primeiro. Eu vou tentar esse aqui primeiro. Vou tentar o furacão agora. Vai ver. Ficou um monte de treco. Ah, eu mando e ele fica. Você viu? Não, eu mando e ele ficou no lugar, né? É, eu não virei ele. Eu vou testar o outro depois. Deu um monte de treco. Deu um monte de item. Deu um monte de item. Deu um monte de item. Aham. Agora eu vou ter que usar o furacão de novo para testar. Olha o vermelho aí. Tem tempo, ó. O que tem que fazer aí? É só passar em cima? Vai daqui. Vem um monte de treco. Aham. E agora? Agora esses dois aí, ó. Eliminar de piratas. Vamos matar os piratas. A bomba aqui é maravilhosa. Calma. 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 Preferir o que fica. Já matamos, né? Já. Pera aí. Aqui, ó. Se ativou. Tá. Deixa entra ai aqui. Só tem missão sozinha? Não, estranho. O que é isso aqui? Ah não espera mas não te vão cortar lá lá no mapa tá vendo esse aqui eu te vei Ah esse aqui né é verdade não maravilha lá perto não ah porque o que nós foi nós a transmissão aí a hora caraca demora o portal ali só pegar Não, você clicou foi no errado Ai Deus, é nesse aqui Cadê? Deixa eu ativar o portal logo O que é aqui? Meu Deus Só falta o trem Piscar Bom, vou parar de gravar aqui e começar de novo Pra não ficar tão grande